Primeira parada, uma tarde de autógrafo super calorosa. Os fãs pareciam não acreditar no que estavam vendo. Na saída, John, com muito carinho, cumprimenta os fãs que não puderam atender. Vamos embora porque o tempo é curto, mas a estrada é longa. Transcrição e Legendas por QTSS Cara, vocês não vão acreditar, tem que ter muita intercessão. Já atrasou tudo, já saímos de BH atrasados, né? Sempre é complicado assim, a chuva, a estrada, tivemos que vir devagar, o ônibus é enorme. E chegando em Patinga, os homens cansados, nós também, e estava marcado lá em Patinga, uma tarde de autógrafo lá, às 18 horas. Como vocês veem aqui, aqui está 20h34, porque o sonso também não mudou, porque o horário de verão já passou também. Na realidade são 21h34. E estamos chegando em Patinga, onde estamos aqui? É, no Caladinho. Aqui é o quê? Caladinho? É Timóteo? O que é? É um bairro de Fabriciano. É um bairro de Fabriciano. Estamos a dois minutos de Patinga. Dois minutos de Patinga. E de repente, o que acontece? Rijo, mostra engarrafamento, cara, e só caminhão. O pego não tem como voltar, não tem como manobrar para outra pista. Estamos parados, aí o pessoal lá embaixo está conversando com o empresário do Petra. Estão estresanados, os caras querem dormir, querem tomar banho, está com uma nheca americana lá que tem que estar feio. Nós estamos aqui, olha que situação. Ô, Jesus! Muita festa na chegada em Patinga. Ainda cansados, com fome e sem banho, a banda com uma simpatia inexplicável para para uma coletiva. Conhecemos muitas pessoas no Brasil. Bom, agora vamos dormir, certo? Errado. Pé na estrada. Vitória da conquista nos espera. Depois de uma exausta noite viajando, tem um prêmio de manhã. Um bate-papo com o Bob. É o cara que está na história aí desde o início. E é um orgulho para todo mundo, é uma emoção para todos os roqueiros que vieram aí da música gospel. E ele é uma referência de todos, que afinal de contas ele começou com essa história. Como é que é carregar o peso de ser o precursor do rock gospel, cara? De ser referência de toda a galera. Todo mundo olha assim e fala assim, pô, o Bob começou essa história toda. Às vezes tem sido muito difícil. Às vezes eu sinto que é muito para mim carregar sozinho. Mas os outros rapazes da banda têm feito um trabalho tão maravilhoso. Tipo o John. Porque agora eu tenho mais apreciação por ele. Porque agora ele aprecia essa ação mais. Porque eu não pensei que eu ia fazer isso de novo. Ele está admirando a paisagem aqui, andando de ônibus, extraindo. Perguntei a ele qual é a última vez que ele andou tanto tempo de ônibus assim na vida dele. Ele está falando que já foi muito tempo, muito tempo. Mais ou menos uns oito anos atrás. Ele está dizendo que há dois jovens aqui, dois jovens. Vocês se sentem que vocês são o pai do Petra? Porque vocês são os que já foram tão longos e ajudaram tudo. Nós não pensamos muito sobre isso. Nós sabemos isso, mas não pensamos muito sobre isso. Nós sentimos como uma banda. E nós nos juntamos muito bem. Ele falou que ele sabe disso, entende isso, mas eles não pensam sobre isso. Eles se sentem que eles são mais uma banda. E se entrosam muito bem. Como é que a galera aqui consegue captar a mensagem deles? Porque eles cantam inglês aqui. Em outros países que não falam inglês, o pessoal não sabe inglês. Eles conseguem levar, eles falam que isso é um milagre. Como é que está isso na cabeça dele? Ele está falando que as pessoas aqui no Brasil, eles ouvem as músicas e depois eles fazem a tradução das letras. E isso traz alguma coisa para o coração dele, para o coração das pessoas. Eu queria que ele mandasse uma mensagem para toda a galera que está assistindo o programa, principalmente o público maior que é adolescente e jovem, se ele tem algum recado para mandar para se escambar de sonso aí. Eu acho que a melhor coisa que eu posso dizer para eles é o que você sempre diz para eles, que é o que Deus é perigoso. Ele dizia que eu adorei trocar barco com ele agora de manhã. Ele dizia que eu realmente gostaria de transmitir o corpo com você hoje de manhã. Quando eles estiverem insatisfeitos e não quiserem mais, estiverem insatisfeitos, a pessoa fala mais, mais, mais. Legal, legal. Legal. Nós poderíamos usar isso ontem. Legal. Legal. São os solteiros? Vocês são solteiros? Eu sou. Ele é. Ele é. Por que ele fez um olhar meio assim, tipo assim, ai meu Deus, sou? Por que esse olhar triste tipo assim, ai meu Deus, sou? Por que esse olhar triste tipo, ai meu Deus, sou? Oh Deus, sei que eu sou. Oh, você é bústado. Oh, podemos editar essa fita? Vamos editar essa fita? E como é que é representar também uma banda que já existe há 30 anos? Eu só fiz isso por dinheiro. Não. Percebo impor o batera da banda, uma simpatia além do normal. De repente, parecia que nos conhecíamos há tempos. E o homem aqui, Bob, ele é um grande balanceador, um grande cantor, um grande fazedor de rock. Nunca somos muito velhos pra fazer rock. Eu estou longe de ser um adolescente. Depois do almoço, uma coletiva com a imprensa local. Na pessoa de Jesus Cristo. E ele mudou as nossas vidas. Le Coronel. Já estamos saindo pra passagem de som. Tivemos uma brilhante surpresa aqui. Conhecemos a Débora. Passo sobre a Débora. Aeéééééééé, a Débora é uma artista, afinal de contas ela conseguiu o primeiro convite. É verdade, eu consegui o primeiro, eu estou muito feliz. O primeiro lance interessante dessa história toda é que eu consegui o número 1, está vendo aqui? Agora todos autografados. Primeiro nome, nós é inglesudo, number one. Agora é o seguinte, a segunda conquista foi? Todos os autógrafos. Todos os autógrafos, que maravilha, hein? Você orou muito, meu filho? Jejuou, foi no monte, orou para Deus? Muita oração, porque eu sou fã desde já tem mais de sete anos e vim em conquista, é uma conquista enorme para nós evangélicos e nós muito... Foi nós baianos também, né? Também. Ela está aqui tem duas semanas para pegar o autógrafo dele. Mãe, não sei quando que ela vai voltar, então vou lá fazer o autógrafo do menino. Legal, está feliz? Não, estou triste, né? Imagina, não, gente, é um sonho. Será que vai ser a primeira a chegar também lá? É, espero que sim, né? Becana, que eu te abençoe, boa sorte, falou? Obrigada. Estou achando que você vendeu, isso aqui você faz toda a grana, hein? Está certo. Olha para você ver, rapaz, você é idolatriz, mano, pecado, menino. Na tarde fomos ao local do show e percebemos que a estrutura não era lá grandes coisas. Como diria Carlos Drummond de Andrade, no meio do caminho havia uma Petra. Ou melhor, no meio do caminho do Petra havia outra banda. Aliás, outras bandas. Encontramos uma galera aqui também que vai estar abrindo o show. Os caras são de que país? Os caras são de onde, velho? Brasil, meu. Você está tirando, a gente está tirando. Banda! Go! É! Então não só abrindo o show, mas também realizando um sonho, né, velho? Exatamente, é. Eu sempre fui crente, mas o Petra me fez chegar um pouco mais perto de Deus, por causa das letras, do testemunho deles, principalmente. Mais um detalhe aí, estou assinando o Cabão Pastor agora, daqui a pouco todo o Brasil já assinaram, né? Já assinamos, já assinamos. O nosso primeiro CD que foi feito de forma independente, ele vai ser reformulado em relação à arte do CD, a arte da capa do CD. Então em pouco tempo vai estar no Brasil todo. Em menos de um mês vai estar saindo o Brasil todo. Galera, curte aí, faz pique, preste atenção a pessoas e o repertório todo que, graças a Deus, a gente tem tocado, tem abençoado a vida das pessoas. E o pessoal tem a oportunidade de ter batido a cabeça do jeito que os roqueiros gostam de fazer. O que foi você que falou que já curtiam o Petra assim, mas o chegado aqui trouxe uma influência maior, né? É, quando ele chegou, ele chegou, para você responder em inglês, não? Eu não consigo mais falar com o cara em português. Ah, ele veio para nós. Não, para a senhora, estou brincando, vai. Cara, que você é abençoado, você conhece tudo, a gente está vendo o cara em enciclopédia. Ah, enciclopédia? Não. Enciclopédia, entendeu? Enciclopédia. Enciclopédia. É porque estou falando muito com o americano, não estou falando português melhor. E olha que encontramos aqui, meu velho. Há pouco tempo estiveram no Balai, lá no BH Rock Gospel. Estão aqui também, abrindo o show do Petra, ou o Petra abrindo o show de vocês. Até agora eu não entendi. Rapaz, vai ser muito emocionante, o Petra vai abrir o nosso show. Pela primeira vez inédito, primeira vez que a gente toca com o Petra, ele vai abrir o nosso show. Como vocês podem ver, ele já está passando o som. Bem, como é que está indo aí o novo CD, que nós falamos daquele dia. Como é que está indo, cara? Cara, o novo CD, graças a Deus, está estourado. Saiu tem o quê? Uns 40, 50 dias. E a gravadora já falou que a primeira prensagem já acabou. Que bênção, cara. Está rolando já, a segunda já está chegando no fim. Está uma bênção. A gente deu tudo nesse trabalho. Para a qualidade, as letras, bem atuais, bem para resgatar a galera lá do mundo. Abrir mais, derrubar mais as paredes da igreja. E aí a gente está muito feliz, cara. Graças a Deus, Deus tem aberto as pontas aí. Esse evento também é a prova disso. E tamo aí. Voltamos ao Petra. O clima era tenso. O som não estava legal. A energia caindo. Sentimos no olhar da banda que algo estava errado. Procurei o John e não encontrei. Fiquei sabendo que estava debaixo do palco orando. Em cima do palco, até a banda Crowe sentiu o peso do problema. O empresário um pouco chateado, problema no som, problema na van, vários problemas na luz, tudo. Mas aqui, como estamos no Brasil, tudo acaba em, hein, Massa La Richa? Em pizza, é claro. Tudo acaba em pizza no Brasil. O mais incrível é que quando o John resolveu aparecer, parecia ter tido uma resposta direta dos céus. O seu sorriso era confiante. Como que vai começar? Vamos lá. A gente tem um monte de pessoa maravilhosa lá fora. E a gente está muito ansioso. Como é que está o coração dele? Quer dizer, desde quando chegaram, alguns pepinos vieram acontecendo e agora, esse clima tenso, eu vi ele lá embaixo, meditando. Como é que está o coração dele nesse momento? Mais uma vez, eu me lembro que maravilhoso é o povo brasileiro. A gente sempre foi muito bem tratado aqui. A gente sempre sente o amor de todos aqui nesse Brasil e sempre sentimos. Eu estou mais ansioso para tocar do que eles estão para nos ouvir. Ele entende que isso é só um problema natural ou existe uma batalha espiritual em cima disso também? Você sente que isso é só um problema de homem ou se há uma batalha espiritual nisso? Sempre há uma batalha espiritual. Sempre. Isso é uma das coisas que a gente tem que entender. Homem não tem muito poder com relação a isso. Eles podem fazer o melhor deles, usar todos os talentos que foram dados a eles. Mas o inimigo, claro, não vai gostar disso. Então a gente tem que entender e aceitar a vitória sobre isso. Nós vamos ter uma noite maravilhosa. E aí, moça! Bicho, você tem mais cara que gosta da Mato Batista, não é verdade? Não, não é verdade. Qual o caminho foi feito especial para o evento? É, é, é. E o corte de cabelo foi feito por quem? Ah, por causa do evento aqui da Máxima. Tá louco, tá louco. Meninas empolgadas aí, competam? Com certeza. Deus abençoe muito através da vida deles. Com certeza. Você tem que acertar e demonstrar o que está aqui no fundo. Valeu! Aqui é a Petra! Você nem sabe que os caras tocam. Já ouviu os caras tocar? Já, muito acerto! Aqui, deixa ele falar. Peraí, peraí, peraí. Alguém, peraí, 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 peraí. Alguém visou para ele que mara maravilha semana que vem? Sim! Avisou! O público já fazia presente no estádio da Bahia. Epa, falei Bahia? Isso me deu uma fome. Enquanto o show não sai, claro, estamos na Bahia, tem que comer um acarajé, um camarão. Aí a menina falou assim, é quente ou frio? Eu pensei que ia estar fazendo a temperatura do bicho aqui, rapaz. Mas o quente quer dizer que o trem é... Pimentado, rapaz! Eu falei que era um acarajé quente. E o tempo foi pimenta, não entendo nada do baianês. Espera. Lá, 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 lá. I have a secret that I let nobody see. An evil shadow that's been hanging over me. My ultimate ego that I try to hold today. But despite my good intentions, he can always do. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vocês acreditam que ele nos criou? Então muitos de vocês hoje acreditam nisso Mas alguns de vocês podem estar sentindo que foram deixados de lado Vocês não estão entendendo o que é tão importante com relação a Jesus Talvez você venha essa noite querendo algumas perguntas sendo respondidas Mas uma coisa que vocês não podem negar Que tem um espírito especial aqui essa noite Acabou o show, agora sim, vamos dormir, certo? Errado de novo, pé na estrada, vamos voltar para a Ipatinga Afinal, ainda temos um grande show pela frente O inglesinho vagabundo Oi, é do meu inglês É muito bom, é muito melhor do que o meu português Então ele falou que é bom, o inglês é bom, é melhor do que o português dele Qualquer que me tira do diabo, tá? Tira a foto de pressa aí, rapaz Tira a foto de pressa aí, tira a foto de pressa aí, cara No almoço, o primeiro a descer Ele, Paul, fome sim De relacionamento, com certeza O que é isso? Não é limão não, rapaz É rap Cara, esses caras não sabem o que é pimenta, então não É rap O privilégio de bater um grande papo com o John Bom, primeiro eu falei com ele que eu fiquei muito feliz Que eu descobri que eu tenho três coisas em comum com ele, assim A primeira é que eu amo a Deus e ele também amo A segunda é que eu tenho um rock and roll aqui na veia e ele também tem E a terceira é que eu achei o maior barato, cara Que esse cara tem que eu também tenho em comum Ele não fala a minha língua e eu não falo a língua dele Ele está certo Sim, sim Eu sei que o Bob esteve afastado dos tours, das viagens e voltou agora em mais ou menos seis meses Tenho novamente o prazer e sou abençoado pelas pessoas desse país Ele, da banda, eu acho que foi o único que tocou numa banda secular também, numa banda não cristã Qual a comparação que ele faz? Esse foi um dos motivos que o Petra me achou Eu era vocalista de uma banda muito famosa, Head East E ele tocou nessa banda durante seis anos E durante seis anos eles fizeram seis CDs Eles ganharam um álbum de platino, quase de ouro E venderam bastante Aí ele converteu e fez parte do Petra É sem comparação, principalmente a diferença de quando você deixa o palco As pessoas, você muda as pessoas, você muda a cada momento E você está falando de um poder absoluto Que é Jesus, então não tem nem o que comparar Prêmios que eles ganharam, muito importantes como o Grammy Se não me engano em 91, foi o melhor álbum do ano comparado ao secular E como é que é isso, ser reconhecido no mundo também em secular? Mais uma vez, é maravilhoso ser reconhecido por pessoas que nem falam nossa língua de forma mundialmente Mas é simplesmente outra porta que Deus abre para a gente E o Brasil? É a segunda vez que ele vem ao Brasil? O que é o Brasil? É a segunda vez que você vem ao Brasil, certo? Não, na verdade é a minha quarta Não, na verdade é a minha quarta E o repórter muito bem informado E você tem um repórter muito bem informado também Nós todos cometemos erros, tudo bem Mas aí, o que ele acha do país, do Brasil, dos brasileiros? É claro que ele vai rasgar a seda, mas tipo assim Do povo, do coração do brasileiro, em relação a Deus, o que ele acha? Sem dúvidas, todas as vezes que eu venho ao Brasil É maravilhoso, eu sinto verdadeiramente o amor das pessoas Eu não estou falando só porque eu estou aqui Mas esse é o país que eu mais gosto de tocar Toda vez que a gente fecha, eu encontro com eles Estão indo para o Brasil E eu gosto muito, me sinto muito abençoado pelo amor das pessoas aqui Se Deus estivesse do outro lado lá, esperando ouvir dele O que ele acha dessa história toda? O que ele diria para Deus agora? Me perdoe Deus, eu não tenho feito o suficiente Ele nos deu a vida, ele fez o sacrifício por nós A gente nunca vai poder fazer o suficiente para ele E ele conhece todas as minhas testemunhas E as minhas falhas Então, diretamente eu ia perguntar Me perdoe do que? O que você acha? Você nunca aprendeu algo em português, mas obrigado Não Então eu vou ensinar para ele aqui para ele falar olhando para a câmera lá, olha Ele vai ensinar para você, ok? Ele vai ensinar para você, ok? Ele vai ensinar para você, olha a câmera Balalho 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 É o nome do programa É o nome do programa É o nome do programa Eu vou ensinar para ele Ok Você está ouvindo, ou você está assistindo Balado? Eu também tenho um presente para ele Que ontem, a banda Virtude, que tocou lá na Bahia São meus amigos e ficaram muito tristes de não ter encontrado com eles ontem pessoalmente Me pediram para entregar um CD deles para ele Esse CD fala sobre, na terra das aparências Nem tudo que parece ser flor não é No meio que nós vivemos, nem tudo parece o que é e tudo Excelente Isso é um título muito bom Eu quero dizer, é o tema do recorde assim? Todo o tema do CD é assim? Não sei Só sei que os caras são bons Ele não sabe, ele só sabe que os caras são bons Ok, bom Estava tudo perfeito O palco, o som e a luz de patinha eram bem melhores do que Vitória da Conquista Enfim, tudo para um grande show Errado de novo Um produtor de eventos de patinga irresponsável Não havia pago o som, a segurança, o local E ainda tinha prometido várias bandas tocar antes do Petra Sendo que no contrato isso não seria possível O tempo fechou O clima está tenso Passaram 9, 10 E para a surpresa de muita gente A gente nem sabe se vai rolar o show Banda Groto ali O cara do sul O Priscilio que deu uma força o tempo todo Quebrando vários lugares Segurou uma onda assim durante toda a torneia Vou tentar segurar mais uma, mas dessa vez eu acho que está complicado O cara do sul está começando a tirar o som Porque não foi pago Tudo que se devia O cara está desligando todo o som Marcaram, os caras iam tocar E chegaram para os caras cruzadas E não vai vir a tocar 25 mil aí, eu toque nela sozinha Foca toda em cima, vai chegar Fala Gordin Fala Gordin, toca na barriga Fala Gordin A banda nem sabe o que está acontecendo Vamos ter um pouquinho de humildade Ela pode trabalhar um pouquinho mais Trabalha um pouquinho mais Aí já está rolando um estresse com a banda Gro Com os caras da banda aqui Não, mas tem uma sensação Tem um pouquinho de humildade também Então, está tenso O pessoal do Japão também não recebeu ainda Infelizmente Não é possível que essa matéria Vai terminar dessa forma Não precisam disso não Com esse estresse todo O movimento cristão que deveria abençoar De repente está gerando sentimentos assim Perridos Águi, você leva o João e o Boa para mim? E deixa eles lá? Almoço Acalma Cara, não tem palavra Acho que eu Você está segurando Desde a hora que nós encontramos você Você está segurando o pepino Você é Priscila De um lado para o outro De um lado para o outro De repente Será que a gente vai terminar essa matéria E terminar toda essa história desse jeito? Não, eu não sei o que dizer Porque você viu que a gente deu O melhor da gente Eu fiz muito mais até Daquilo que eu devia Isso Deus sabe o que faz De repente Não era para acontecer É Complicado Complicado mesmo Eu trouxe dois ônibus lotados E agora Eu não posso nem voltar no ônibus Agora é perigoso As pessoas querem reivindicar O que elas pagaram Como é que eu vou devolver o dinheiro? Não sei o que é meu nome não Eu nem te conheço É o meu nome Já vou elogar Por que você quer saber do outro? Do hotel Enquanto isso lá fora A banda não teve outra escolha, a não ser irem frustrados para o hotel. Mas não foi só a banda que apareceu no hotel. A banda não teve outra escolha, a banda não teve outra escolha. Novo dia, velhos problemas. Como se não bastasse, o cara não pagou o hotel. A banda já está lá fora, dentro do ônibus, pronto, vai embora. A gente não consegue sair do hotel, porque o cara não pagou o hotel. Só pode chegar lá e não pagar o ônibus também. Ela só perde aqui, BH. Agora sim, não teremos mais entrevista, sorrisos, autógrafos. Errado de novo, o amor pelo Brasil e pelo ministério que Deus colocou em suas mãos ainda era maior. A velha boa simpatia continuava como nunca. Moçada, vocês não vão acreditar. A responsabilidade da parada com os caras aqui ficou meia conta do balai, meu Deus. E como eu sou de João Molevade, eu conheço um lugar muito bacana aqui, nas montanhas, que é um lugar bem rústico, assim. Eu acho que os caras vão gostar. E agora que eu tô pensando, se eu vou escolher, será que eu vou pagar também? Ô Jesus, acho que foi boa ideia, não, viu? Bom, acho que a forma que eu tô chegando, espero que eles gostem, né, dessa parada muito legal aqui. Os últimos momentos com o Petra aqui no Brasil, também, depois de toda a conclusão, viu? Eu vou mostrar pra eles um banheiro bem diferente. Chega aí, Rich. O balaio é um programa de humor. E eu percebo que o Petra também tem esse lado do humor muito avançado. Qual a importância do crente, do cristão, ser um cara bem humorado? Primeiro, nós devemos perceber que nós somos seguros. Eu quero dizer, como podemos não ser feliz? Primeiramente, a gente tem que ter a consciência de que a gente é salvo. Como a gente não pode ser feliz? A gente sabe pra onde que a gente vai quando essa parte do mundo estiver acabada. A gente sabe que temos um Senhor que nos ama. E eu acredito que Ele quer que a gente se divirta também. Agora, o Bob, que é um cara um pouco mais sério, ele já imaginou o dia da entrevista no banheiro? Não, eu nunca fiz isso antes. Isso é o primeiro. Essa é a nossa primeira vez, nunca fizemos isso antes. Primeira vez. Então o balaio pode dizer que foi o primeiro a entrevistá-lo no banheiro. Então, o nosso programa, o balaio, pode dizer que nós fomos os primeiros a entrevistá-lo em um restaurante? Sim. E aí, eu tô falando, rapaz. O balaio a entrevistá-lo no banheiro, o primeiro no mundo a entrevistá-lo no banheiro. Beleza? Fala que a última emoção tão grande que eu tive foi trocar o bapho com ele. E o seu melhor emoção foi mudar o bapho com o bapho. Essa é a minha memória favorita do Brasil. Essa também é a melhor memória dele do Brasil. O nosso coração está partido porque a gente não pôde fazer o concerto em Patinga. E a gente espera que as coisas funcionem para que a gente possa voltar e tocar para as pessoas, com certeza. Estava tudo fora do nosso controle, então não pudemos tocar. Foi devido primeiro que o promotor não pagou pelo som. E mesmo sabendo que a gente ofereceu para pagar, nós mesmos era tarde demais para acontecer. Então, a gente tentou fazer o máximo e a gente vai tentar voltar. E esperamos que as pessoas do Brasil nos perdoem esse problema e venham nos ver quando a gente voltar para resolver essa situação. Como o Bob disse, nossos corações estão partidos. Tem sido um prazer nessa viagem curta. Todos que encontramos, apesar do pouco tempo, foram tão hospitaleiros. A gente ficou decepcionado em que nesse final aconteceu essa coisa tão decepcionante. E eu acho que por causa disso, a gente está ainda mais ansioso para voltar para o Brasil do que a gente estava antes. E nós amamos o Brasil. Deus me deu um grande presente. Além de uma super matéria com Petra, me deu uma bênção ainda maior. Um grande amigo. Nós usamos um elo de amizade aqui que marcou muito meu coração. Essa pulseira, quando eu fui na tribo, naquela matéria na Amazônia, os índios me deram. E é algo que eu tenho muito valor. Lógico que não tenho idolatria, mas tem muito valor. E falei que queria dar para ele como um presente. Ele não quis aceitar. Eu falei, não, faço questão. Aí ele foi e tirou também algo muito precioso. Ele contou a vida dele. Ele era viciado em drogas. E ele ficou numa casa de recuperação. E é lá que ele conheceu o senhor. E todo ano que ele consegue ficar sem usar droga, ele ganha uma ficha. Isso aqui é tipo o AA aqui no Brasil. E ele está me dando, cara, a ficha desse ano, cara. É, que é algo de muito valor pessoal dele também para mim. Então eu estou muito feliz que estão aqui, cara. Obrigado. Obrigado, velho. Glória a Deus. O cara é a maior figura. Gente boa demais. Friends forever. Tivemos sim momentos tristes, tensos, mas com certeza os momentos que querem me lembrar são os felizes. Tivemos. Despite my good intentions, he can always get away He does the things that I don't want to do Fala moçada, vamos então a um dos dias mais esperados do ano Um dia muito feliz, ao mesmo tempo muito triste Feliz porque o Petra está aqui, no Mineirinho, para fazer um grande show E a tristeza é que é o último grande show, afinal de contas, é a turnê de despedida da banda Os caras vão te pendurar a chuteira aí e vão parar de tocar Vamos bater um papo com eles e ver, é claro, grandes partes desse show Que com certeza vem não só para agradar os ouvidos, mas o coração também Porque os homens têm Deus com força Vamos lá então? Simbora! E quem encontramos aqui, atrás do palco, onde o Petra irá tocar, Níbia Soares Que eu já fiquei sabendo que foi influenciadíssima com os caras, né? Exatamente, passei minha adolescência inteira dentro do quarto, sendo ministrada pela vida deles Ouvindo as canções, traduzindo as letras Deus falava comigo, meu chamado foi através dessas canções Eu tenho muita gratidão no meu coração pela vida deles Amo muito o som, muito bom Legal, hoje eu vejo que é uma mistura de alegria, de estar vendo os caras de pertinho Mas uma tristeza é de saber que é a última vez, né? Que pena, mas tudo tem que acabar uma hora também, né? Por favor, né? Não, mas é, eu creio assim que é o tempo de Deus para eles Quando o tempo de Deus acaba, realmente tem que acabar Então a gente entende bem Eu creio que eles já abençoaram muito várias gerações, né? Várias gerações que eles estão aí abençoando muita gente Então tá na hora O legal de eventos como esse é a oportunidade de bandas que estão começando a abrir o show dos caras que já estão na estrada há muito tempo A moçada de Nova Lima, Darnish Quebrando tudo Uma das bandas que abriram aqui o show do Petra Vamos lá, Darnish Opa, é uma outra banda que também abriu o show do Petra, a banda Épata Chegamos atrasados, mas enfim Abriu o show dos caras, velho É legal isso aí para o currículo de vocês, hein? Era, foi bom pra caramba Na verdade a gente estava meio receoso com esse negócio pouco público, às vezes nem a entrada da galera Mas rock'n'roll rolou legal pra caramba Foi muito bom Deus foi louvado aqui nesse lugar O que significa que está tocando no mesmo palco que o Petra vai tocar? Significa pra mim o seguinte Uma vez a gente fez uma matéria no seu programa sobre se o rock era de Deus, o diabo e tal Isso é mais uma prova de que Deus é universal Essa coisa de música não pode rotular O Petra está aí, 33 anos de carreira Rock'n'roll Evangelista, com a pessoa missionária Então assim, pra mostrar que o rock faz parte da cultura religiosa e evangélica E nós estamos aí, velho São 10 anos de estado, ano que vem nós vamos comprar uma década O Petra pra nós é uma influência muito forte, cara Não só musical, mas sim em questão de ministério espiritual É engraçado imaginar que o pessoal vem pro show do rock'n'roll De repente Deus colocou numa situação pra estar ministrando Um esquema mais de louvor, adoração E o pessoal reagiu bem Eu até achei que eu ia reagir diferente Como é que você vê isso? Eu vou te falar que na hora que me convidaram Eu falei assim, gente Eu não tenho nada a ver com esse estilo Eu curto rock, mas não é o meu estilo Aí eu falo, não, mas a gente quer misturar um pouquinho Pra não ficar só rock Aquela coisa muito insistente Eu falei, não, tudo bem Então eu vou Aí Deus me abençoou demais Que o David Kinnan e a Bebel Me emprestaram os músicos deles Pra estar ministrando hoje Que são maravilhosos E tem uma pegada de rock pra tocar Então assim, eu fiz um trabalho ali Mesmo, como eu falei Falei, Deus, se o Senhor não vier Não adianta ter de nada Então eu adorei a Deus A gente não faz A gente não canta A gente não trabalha pros outros A gente trabalha pra Deus, né? A gente não vai Eu vou te ver, mano Eu vou te ver, mano Hey, mano Bom de ver você É bom de ver você É bom de ver você Eu vou entrar com isso Eu vou entrar com isso Meu amigo Meu amigo Meu amigo Meu amigo, meu amigo Pois é, mozada Os caras chegaram Eu não entendi nada O que eles falaram Eles não entendem nada O que eu falei O que é importante É que ele lembrou Do presente que ele me deu Há um ano e meio atrás Você tá lembrado desse momento aí? Muito meigo? Pois é Os caras vão estar descansados ali Daqui a pouco vai rolar o show E logo depois Vamos bater um papo com o Petra E saber por que acabou Ai, coisa meiga É isso aí, mozada Está começando então O show do Petra Vamos lá Entre, fique à vontade É isso aí, mozada Estamos aqui então Pra conversar com o Petra Bob Oh, porra Ok, garoto So good to see you It wouldn't be right Without Alex here Tudo não vai estar certo Sem você Oh, garoto Fala que é uma grande alegria Revê-los aqui Eles estão super felizes Que vocês estão aqui de novo E eles estão querendo mesmo Testejar, sabe E aproveitar mesmo do momento Por que o Petra está acabando? A banda acabou por quê? Por que que é a última turnê? Eles estão sentindo que Está na hora mesmo Que Deus está falando pra eles Que está na hora E que eles estão prontos Pra saber explorar outros caminhos mesmo O John, por exemplo Tem ideia de fazer carreira solo? De lançar outros CD solo dele? Parece que isso é o caminho mesmo Que está aparecendo por ele Porque durante esse turnê Ele está trabalhando juntos com o Bob Mas agora eles mesmos vão descobrir E o Bob vai continuar produzindo outras bandas Ou vai descansar mesmo? Eu não sei ainda Não sei Ele faz guitarra Fica construindo guitarra E ele vai continuar a fazer isso E vai continuar a compor E quem sabe Eles passaram muitos momentos maravilhosos Nesses 33 anos de Petra Tem como eles relataram Alguma experiência que marcou Toda essa temporada? Eles acham que noites igual a essa Eles rodaram muito pelo Brasil E acharam que Toda noite Sabe Foi uma coisa marcante Que tem sido incrível Que tem sido incrível Que tem sido incrível Passou demais tempo Demorou Demorou Está morrendo de saudade Mas você está com ele Todo dia Agora eu só encontro com ele Quando ele vem com o Petra Agora o Petra não vem mais Como eu vou encontrar ele novamente? Eu vou ter que vir e viver com você Agora ele vai precisar morar com você Toda a sua comida Ele vai chegar em casa Esvaziar sua geladeira Drive his car Dirigir seu carro Você vai precisar comprar a bateria para ele Ele vai fazer algo para você Mas você não pode tocar a sua mulher O Petra teve 33 anos E ele pegou essa última fase O que que isso mudou na vida dele? Foi incrível E ele mesmo está sentindo que é uma honra mesmo Por estar aqui com você Um cara como eu Nunca, nunca É tarde demais Para receber as benções de Deus Eu amo você Alex Eu amo você Eu queria que eles encerrassem aqui a entrevista Mandando um recado então Para os jovens brasileiros Que ainda não entenderam que Jesus é a melhor opção Jesus é especial Por cada um de nós Ele tem um plano Por cada um de nós E você precisa confiar nisso Acreditar com todo o seu coração E vai na frente Eu queria dizer que eles Apesar de ter passado os 30 Estão parecendo garotos de 25 anos Em cima do palco Então de parabéns Vocês são como 25 anos Você diz Você quer algum segredo para essa força? Qual é o segredo? Eu acho que é a boa comida brasileira que nós tivemos A comida é brasileira Então bate papo com a Petra aqui Menino lindo Os caras mandaram muito bem Até a próxima Não vai ter próxima Mas esqueci Para cá Boa fã da Petra Deus abençoe vocês Thank you I didn't get to go to the beach today Eu nem fui à praia hoje Talvez se eu tivesse na praia Eu teria algo pra dizer E eu vi essa praia E ela é realmente muito bonita E vocês sabem o que eu fiz? Eu senti no meu hotel Eu fui para o meu quarto de hotel Estúpido Estúpido Eu deveria estar me divertindo Numa cidade tão linda como essa Em vez de ir no hotel Diga-me algo É isso uma cidade linda ou o que? Aqui não é uma cidade linda? Você vê Eu estava contado Mas eu não consegui ver Mas eu consegui Vamo lá 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 Uma experiência 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 E nosso sonho sempre foi ver a banda tocar E pra nós é uma alegria grande estar aqui em Cabo Compa do Frio de novo aqui em Brasil E você cara O que o Petra significa para você? O ser Petra é uma... marcou minha vida O ser Petra são músicas que são letras inspiradas por Deus ajudaram muito na vida espiritual Muitas coisas na minha vida o ser Petra é uma banda que ocupa um lugar muito você tem o meu coração então aqui os dois peruanos que em patinga ficaram frustrados e aqui vamos ver então o show do Petra que maneiro o show do Petra I'm so glad you've been my life I'm so glad you've been my savior You came from heaven to earth To shadow the waves From the earth to the cross I dare you to pay From the cross to the grave From the grave to the sky And I used to say From the earth to heaven Petra, Petra, Petra Special Petra, Petra Petra, Petra, Petra Petra, Petra 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 Abertura 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 Tchau, tchau